A pele ruboriza Numa febre de morte Uma cruel quimera Que pelos ombros segura Cabelo chicoteia O ar que vaporiza Um perfume de brasa Esculpido da cinza O seu jogo Sem vontade Sou um mero peão Preso pelo olhar Movediço Que me afunde inteiro Pelo chão Uma corda em trança Que esticada Ondula Aperto a garganta Só respiro Quando ela deixar O seu jogo Sem vontade Sou um mero peão Preso pelo olhar Movediço Que me afunde inteiro Pelo chão Sem ter medo Ainda estremeço Sentado no mar Mure quebrado Solto Pelo olhar Transfigura No rodo O pior da sua mão Com o olhar escuro Como um negro Em seguiu Em seguida Em seguida Em seguida Obrigado.